...da festa de São Jorge, que não aconteceu lá em Quintino. Então vamos à reportagem para saber como é que foi, afinal de contas, as pessoas, de certa forma, estão mostrando sua fé de outra maneira. Rodo o VT. A chamada Alvorada de São Jorge foi mantida no mesmo horário, às 5 horas da manhã. Mas dessa vez, ela não foi acompanhada pela multidão, mas pôde ser vista pelas redes sociais. São Jorge é o nosso padrão. Pela primeira vez em 75 anos, a tradicional festa de São Jorge foi adiada para o mês de agosto ou setembro para evitar aglomerações na Igreja Matriz, aqui no bairro de Quintino, na Zona Norte do Rio. O vazio tomou conta do local, que há anos costuma trazer milhares de fiéis devotos do Santo Guerreiro. O tráfego de veículos não foi interditado. Algumas grades de ferro foram colocadas para proteger os desavisados. Os portões da Igreja Matriz de São Jorge estavam e vão ficar assim. Ele deu a vida por nós. E ele disse, eu sou o último que devo passar por esse sacrifício. E nós ganhamos esse presente tão bonito que é a vida. E então, se nós amamos a vida, vamos cuidar da vida. A programação online inclui a celebração de missas. A última vai ser realizada às 6 horas da tarde de hoje. Em um vídeo publicado no perfil da paróquia nas redes sociais, o paroco de seu rigo informou ainda sobre as mudanças e orientou os fiéis a homenagear, ainda que de longe, o Santo Guerreiro, um dos mais populares entre os católicos, umbandistas e candomblesistas do Brasil. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus por esse dia tão belo, dia de São Jorge. A paróquia de São Jorge foi construída em um terreno onde, décadas atrás, algumas senhoras se reuniam nas varandas para poder rezar o terço. Um homem português que passava aqui pelo local viu toda essa devoção e trouxe de Portugal uma imagem de São Jorge e fez a doação para essas senhoras. Foi aí que começou toda a devoção ao Santo Guerreiro, que foi passando aqui por todos os bairros. E o que chama a atenção é que, pouco tempo depois, foi construída aqui uma pequena paróquia. E hoje, nesse mesmo terreno, se encontra a Igreja Matriz de São Jorge. Mas, em tempos de Covid-19, ninguém pôde vir esse ano para cá, por causa do problema com as aglomerações. Esse ano, São Jorge, não pode, vocês não podem vir na casa de São Jorge, que é a Igreja de São Jorge, mas São Jorge vai na vossa casa. Apesar das recomendações, alguns fiéis vieram para cá, mas não puderam entrar. Todos estavam com máscaras. Foi daqui que eles fizeram os pedidos e agradecimentos. Vim agradecer, sim, a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família. E também vim pedir pela vida de todos que estão precisando, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, especialmente meu tio, que está, enquanto está internado no hospital. As homenagens ao Santo Guerreiro se estendem também ao centro do Rio, onde tem uma outra igreja, e a todas as igrejas da região metropolitana. Em Campo Grande, por exemplo, a orientação aos fiéis foi a mesma, para evitar aglomerações. Estamos aqui, firme, 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 sempre, sempre, sempre. Salve algum! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.